E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma grande atriz aí de 23 anos quebra o pescoço ao saltar em uma piscina rasa, foi duas fraturas graves, vejam só, uma atriz muito famosa de 23 anos usou as redes sociais nessa terça-feira para falar sobre o grave acidente que sofreu na virada do ano, a australiana sofreu uma fratura no pescoço e ainda descobriu que está com covid-19, olha só, que tristeza, Ela que é irmã de músico e na véspera de ano novo, ela mergulhou em uma piscina rasa e bateu a cabeça no fundo, rapidamente, ali foi encaminhada a um hospital que no local, ela foi imobilizada e passou por diversos exames que verificaram a gravidade do caso, foram feitos tomografia computadorizada, raio-x e ressonância magnética, tenho duas fraturas graves no pescoço, contou ela A jovem artista também explicou que no momento não foi necessário fazer cirurgia, ela voltou para sua casa usando um colar cervical rígido, o colar será usado pelos próximos 4 meses, olha aí, a atriz que estamos falando se chama Alice Simpson de 23 anos, ela que é muito famosa por diversos trabalhos na televisão, deixa aí nos comentários se você conhecia essa atriz E também se você era ciente de tudo isso que aconteceu com ela, deixa aí também o seu like e compartilha esse vídeo, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal